Olá, eu sou o Biomacartiga51, vamos lá para qual foi o vídeo da semana, você que está chegando aqui, eu sou Gilvan, por favor, seja bem-vindo ao nosso canal, se você achar que é interessante, assine o nosso canal, veja o vídeo até o final e deixe o seu like, se é extremamente importante, pode comentar à vontade abaixo, e o meu contato fica aqui na descrição do vídeo, como sempre tenho feito. Então os vídeos da semana, começamos com o primeiro vídeo, Mata Ciliar, o qual eu estava dentro do campus da Universidade Federal de São Francisco de Juazeiros, na beira do Rio São Francisco, eu faço um vídeo ali, mostrando, é muito fácil falar, Bom, agora imagina, se você quer cobrar do leigo, quer cobrar de qualquer pessoa, uma atitude mais adequada com a questão, ou as questões ambientais, como você vai cobrar dentro de uma universidade, dentro de um dos colegiados, que é o colegiado de engenharia, Existe a engenharia agrícola e florestal, é o que eu falei lá no vídeo, uma sabedoria popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Então esse foi o vídeo, outro vídeo é bem inusitado, bem interessante, colmeia, colônia, enxame, matriz, tudo junto, Sem separação com vírgula, sem conectivo, sem nada, sem E, tudo junto, junto e misturado. Na verdade eu fiz uma filmagem, mostrando a quantidade de abelhas que eu possuo, no mínimo eu tenho 50, no filme as 50 também, isso aí não ia colocar tudo em um vídeo. Prontas, mas há, isso aí também, prontas, para fazer, mesmo por não fazer, outras 50 abelhas, nessa tranquilidade. Então nesse vídeo eu fiz essa postagem, fiz essa abordagem, nessa postagem, vamos dizer assim, Para que vocês possam conhecer o que é abelha forte quando é bem cuidada, quando tem manejo. Não tem manejo aí não adianta, se você não tiver cuidado, tudo que você vai fazer na vida requer cuidado, requer atenção, porque senão não funciona. Bom, o Jornal do ABC foi a edição 89, e aqui nós falamos de legislações, bom, no caso a lei que ela oficializa a questão que já existe, Não vai, só vai legalizar, só vai oficializar, é igual, vamos pensar, qualquer coisa, você imagina aí quem é ilícita, quem é ilegal, Por algum motivo alguém chega e vai fazer, e isso é um desastre. E aí nesse caso eu também falo das leis estaduais, e todas elas estão equivocadas, porque os caras tratam como uma divisão geopolítica, Geopolítica, pessoal, para quem não sabe, isso na verdade foi criado dentro, entre as guerras, o período das guerras, Mas se estabeleceu mais após a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Desde a Primeira Guerra Mundial, acho que até antes, isso na minha área de história. Mas não dá para seguir, a abelha não segue uma divisão estabelecida pelo homem, até porque, eu vou pegar como exemplo, Não é tão antigo, mas se a gente for na história, lá os municípios do Sertão do Arari pertenciam ao município de Exu, Outra hora pertenciam ao município de Bodocó, e devem deixar, quer dizer, a abelha, a hora que estava no município de Bodocó, Que tinha como granito, Morelândia e outros municípios, inclusive, meu, RG, eu fui, nasci em Morelândia, Mas o cartório de registro civil era, quer dizer, tudo está diretamente ligado a Bodocó, fica como se fosse Bodocó, Mas eu não nasci na cidade de Bodocó, porque era distrito, pertencia, de fato, a Bodocó. Então, essa questão, outros pertenceram, tem um momento que pertenceu a Serrita, Morelândia, se emancipou. Então, vamos imaginar que, olha, a abelha, você dizia, a abelha estava dentro do município de Serrita, Foi separada de Morelândia, agora só vai ficar dentro do município de Morelândia, não é assim que funciona, E muita gente tem entendido isso, falando coisas absurdas, e as leis estão todas equivocadas. Porque, por exemplo, uma lei do estado da Bahia, ela disse que a mandação da Caatinga, Você pode criar em todo o território da Bahia, está lá, basta ver, não preciso aqui, Se você tiver interesse, eu li, por isso eu tenho propriedade aqui para afirmar. E o nosso próximo vídeo da semana foi o 4 Perguntas e Respostas, foi a 74 edição, E nesse caso, eu falei um pouco sobre essa legislação também, Mas falei sobre a questão de caixas de abelha, eu sempre faço perguntas, E outras perguntas que sempre fica aqui para vocês questionarem, perguntarem, Sempre procuro responder, claro, sejam educados, eu também sou educado para com vocês, Não custa nada, é uma troca de, vamos pensar, de gentilezas, Então, tento entender desse jeito. O parasitismo interespecífico entre abelhas, não precisa nem dizer entre, Mas que muitas pessoas não sabem o que é a palavra interespecífica, é entre, Mas entre abelhas, ou seja, no caso é um instituto, foi uma coisa que eu levantei, E é algo que eu já tinha visto, e é algo que já está acontecendo, Que os autores, os cientistas, dizem que ainda não foi, no caso eles, Eles, no caso, os três, Um é da Universidade Federal Rural, do semiárido, que fica em Mossoró, A UFESA, Ele diz que não foi encontrado, no caso, ainda na natureza, Não foi verificado por parasitismo social, interespecífico, na natureza, Mas já existe, já existe, Inclusive, ano passado aqui, poderia ter acontecido, A Jatai, que ela é muito territorialista, Ela foi uma doação, não foge a memória, dia 7 de agosto, daquele ano, E eu estava com ela aqui, Claro que eu fiz a doação, repatriar ela, para um local de ocorrência, Mas ela soltou o enxame, que arranchou numa caixa, Mas poderia ser numa caixa de outra abelha, Caso ela pegasse, ela podia ter feito esse parasitismo, Não realizou, mas isso é comum, E na natureza, sim, já tem, é visível, Já encontrado no caso do Centro-Oeste, também no caso do Capixaba, O caso da Auro-Sul-Nordestina, principalmente a Tilba, Mas a Auro-Sul-Nordestina, Que, lembrando, a Auro-Sul-Nordestina, Ela pode habitar locais de altitude, É o caso da Chapada Diamantina, É o caso dos chamados brejões de altitude, Que muita gente está achando que ela é só litoral, Ela não é de todo litoral, Ela não tem litoral sul da Bahia, Mas quando levada, introduzida, Ela pode se tornar um bicho terrível, E aí é o parasitismo interespecífico, Que vai causar prejuízo para a Zabir, Então foi, Mel nunca foi medicamento, Gente, é tanta bizarrice, Se vocês vejam, Eu sou velho, posso dizer assim, Porque eu sou velho, Então, velho no contexto, É tanta bizarrice, É tanto absurdo que a gente escuta, Que o cara vai lá, Pede seu tempo, Para falar um monte de vestido, Eu nunca disse que o mel, Foi esse vídeo, Eu nunca disse que mel era medicamento, Se fosse medicamento, Não seria tratado na indústria de alimentos, Ou pelo menos vendido com alimento, Seria tratado na indústria fármaco, Indústria química, Indústria química, Indústria química pode ser muito mais, Indústria farmacológica, Na parte de fármacos, Medicamentos, E seria vendido não nos supermercados, Não nos locais, Que a gente encontra, Pode até encontrar em padaria, A gente encontra aqui em Petrolena, Ou seja, em outros locais, Encontramos mel à vinda, Mel de africanizada nas padarias, Ou confeitaria, Se vocês estão aí longe, Entendam dessa maneira, Mas, Se fosse o caso, Não seria vendido em supermercados, Não ia para o supermercado, Para as prateleiras, Supermercados, Sim, para as prateleiras, Das farmácias, E teria, Seria, 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 Bola, E, Teria, Consulta, Talvez, Tem medicamento que não precisa, Mas, De modo geral, Com indicação médica, Indicação contra indicação, Não é desse maneira, Agora, A pessoa não entendeu, Com o trabalho feito, Usado em que? Com uma bactéria, Que causa, É uma das causadoras, Não é o único, Causa de gastrite, Gastrite, Pode ser por N fatores, Pode até ser genético, Provavelmente, Eu não sei, Eu nunca, Estou aqui levantando hipótese, Mas, Gastrite, Quer dizer, Inflamação do estômago, Tá? Então, Isso pode se dar, Por N fatores, Refluxo pode se dar, Por muitos fatores, É multifatorial, Então, O cara não entende nada, Eu disse, Que, Parece que a Esther Baixo, A pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, Do Fiming, Que no norte de Minas, Onde tem, Que eu deixei o nome lá no vídeo, Onde existe a agrega da Caatinga, Ela está coletando material junto com os apicultores, Que era o mel, Que antes era descartado, Porque o mel tem uma cor, Que não é muito atrativa, Para o olhar do consumidor, Porque o consumidor, Ele vai muito pela, A questão, As questões organolépticas, Seja a cor, O cheiro, Tem aparência diferente, O sabor, A palatabilidade, Essa coisa toda, Tem uma série de fatores, O fato é que, A, Na verdade, Esse mel que é rico em próteses, Da aroeira, Que é da florada da aroeira, Ele mata a bactéria, A bactéria, Deixa até o ponto lá do vídeo, A medicação em parte, Que é, E as dosagens, Em miligramas, Qual é o valor, Que as pessoas, As pessoas tem que fazer o tratamento, No mínimo de 14 dias, Tem que tomar aquela medicação forte, Para poder matar a bactéria, E lembre, Isso não é meu, Isso é da área de saúde, Os pesquisadores, A cada, Dez pessoas, Se for examinar no planeta, Isso é um, Que eles fazem, E, É, 7 pessoas, Tem a bactéria, Não tem a gastrite, Não tem nenhum problema, Desconforto, Mas pode ser portador, Tá? Então, Era isso que eu queria, Esse vídeo, Eu falei, Não falei que, Ali ia tratar reflux, Ia tratar não sei o que, Que ia tratar, Úlcera, Que ia tratar, Câncer estomacal, Não falei nada disso, A pessoa pegou, É uma louco, Agora uma gastrite, Que é a acidez, Os não populares acidez, Azia, Queima, Outras, Outras denominações, Pode sim, Ser tratado, A bactéria, Ela pode ser eliminada, Com uma substância natural, Tudo vem da natureza em tese, Mas não industrializada, Não passando pela indústria de fármacos, Inclusive, Tá? O trabalho dela é publicado, Em revistas internacionais, Sim, Revistas de saúde, Revistas internacionais, Não trabalho qualquer, Então, Tá falando, Eu pesquisador, Parabéns para a pesquisadora, Pesquisadora, Parabéns para a pesquisa, Isso deve ser um daqueles negacionistas, Um daqueles que tá na terra plana, Numa das bordas qualquer, E tá aí doido pra assaltar, No abismo, Porque não, Seu reclamante é aqui, Gente, E fala essas besteiras, E o último vídeo, Morte natural, Da, Abelha Jati, De fato, A lei daquela abelha, Foi em 2010, Eu lembro, De maio de 2010, Foi maio, Teve a semana, Os polinizadores, Os juazeiros da Bahia, Naquele mesmo, Mesmo campo, Tem ali um, O centro, Morte eventos, E ali, De fato, Teve, O evento, Eu fui olhar, Tava olhando aquilo ali, Na hora do intervalo, E eu vi, Verifiquei, Que tinha abelha, Depois, Em outros momentos, Eu fui vendo, Ali, Ali, Ali tem umas, Tinha umas 16, Colônias de jati, Nos eucalipto, Tudo em eucalipto, Mas já encontrei em Algaroba, Também, Eu tenho um vídeo mostrando, Em paredes, Não sei onde tem, Paredes, Tem uma praça aqui, Chamada Praça da Sementeira, Que tem Algaroba, Que já era, Não sei, Porque parece que caiu, Cortaram, E até três, Quer dizer, Eu verifiquei três, Tô dizendo que só tinha três, Eu verifiquei até três, Colônias de jati na Algaroba, Tem mais, Deve ser, Tem mais, Na praça da Sementeira, Quem tem Petrolina, Sabe que a gente tá fora, Tô aqui só relatando, Então, Esse foi o nosso vídeo da semana, Espero que você, Continue assistindo nosso vídeo, Propague o canal à frente, Nós estamos perto de chegar dos dez mil, Ajuda a gente a bater essa meta, Tá, Se ela é sua, Chegar no canal é muito bem-vindo, E a gente vai sempre aqui, Falar de abelha, Mas alguns pontos, Que podem estar em pé, Ligados, E aí